Estamos jogando na busca do Salpocói, estamos jogando o Steppeck Nifalm Steppeck Nifalm é um sapo laranjado Peraí, 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 peraí Vai com calma, vai com calma Tem um veneno muito letal O veneno dele é letal Vocês podem filmar ali um pouco Olha, pode ver quem está ali Tem toda uma pegada, silêncio Eu pego nas pernas e pego no braço dele Não, já pego e já vou jogar Peraí, peraí, peraí Cuidado, cuidado Calma que ele está vivo Opa Ele é muito bravo, vocês podem ver Quase eu fui mordido Ae, mas foi uma conquista Segura a chuva Calma, calma Ae, está aqui E aqui terminamos mais um programa Sapo Boa